Capítulo 7 – A transmutação do pensamento negativo A preocupação é a filha do medo. Se você matar o medo, a preocupação morrerá por falta de sustento. Esse conselho é muito velho e mesmo assim sempre vale ser repetido, pois é uma lição de que muitos precisamos. Algumas pessoas pensam que se matarmos o medo e a preocupação, jamais seremos capazes de alcançar coisa alguma. Já li editoriais em grandes publicações em que os autores afirmavam que, sem a preocupação, uma pessoa nunca poderia realizar as grandes tarefas da vida. Já que a preocupação é necessária para estimular o interesse e o trabalho. Isso é bobagem. Não importa quem o diga. A preocupação nunca ajudou ninguém a realizar nada. Pelo contrário, ela fica no caminho da conquista e da realização. Os motivos por trás da ação e de fazer coisas são o desejo e o interesse. Se alguém realmente deseja algo, naturalmente se torna muito interessado em sua realização e rapidamente aproveita qualquer coisa que possa ajudá-lo a ganhar aquilo que quer. Mais do que isso, sua mente começa a trabalhar no plano subconsciente, que traz ao campo da consciência muitas ideias de valor e importância. O desejo e o interesse são as causas que resultam em sucesso. Preocupação não é desejo. Se for verdade que o ambiente que rodeia alguém se torna intolerável, a pessoa é movida pelo desespero a fazer alguns esforços que resultarão em jogar fora as condições desfavoráveis e adquirir outras em maior harmonia com o seu desejo. Mas essa é apenas outra forma de desejo. O homem deseja algo diferente daquilo que possui e quando seu desejo se torna forte o bastante para que todo o seu interesse seja voltado para a tarefa, ele faz um grande esforço e a mudança é realizada. Mas não foi a preocupação que causou o esforço. A preocupação poderia se conter apertando suas mãos e gemendo a aflição sou eu e deixar seus nervos em frangalhos e nada conquistar. O desejo age de maneira diferente. Ele se torna mais forte à medida que as condições do homem se tornam intoleráveis. E finalmente, quando ele sente a dor tão forte que não pode mais suportá-la, diz Não vou mais aguentar isso. Vou mudar. E, ó, o desejo entra em ação. O homem continua querendo uma mudança da pior maneira, que é a melhor maneira. E seu interesse e sua atenção se voltam para a tarefa da libertação, que começa a fazer as coisas irem para a frente. A preocupação nunca conquistou nada. A preocupação é negativa e mortal. O desejo e a ambição são positivos e produzem vida. Um homem pode morrer de preocupação e mesmo assim não realizar nada. Mas deixe que este homem transforme essa preocupação e descontentamento em desejo e interesse, unidos a uma crença de que ele é capaz de fazer essa mudança. A ideia do eu posso e vou conseguir. E então, algo realmente acontece. Sim, o medo e a preocupação têm de ir embora antes que possamos fazer alguma coisa. É preciso eliminar esses intrusos negativos e substituí-los pela confiança e esperança. Transmute a preocupação em desejos sagaz. Então, você verá que o interesse é acordado e começará a pensar em coisas que lhe interessam. Os pensamentos sairão do grande estoque de reserva em sua mente e você começará a colocá-los em ação. Além disso, você se encontrará em harmonia com os pensamentos similares aos de outras pessoas e atrairá o auxílio e a assistência que precisa do grande volume de ondas de pensamento das quais o mundo está cheio. Uma pessoa atrai para si as ondas de pensamento correspondentes à natureza de seus pensamentos mais recorrentes em sua mente já conquistada, sua atitude mental. Então, ela começa a colocar em ação a grande lei da atração pela qual atrai outras pessoas que podem ajudá-la e, por sua vez, é atraída por pessoas que podem auxiliá-la. Essa lei da atração não é brincadeira nem nenhum absurdo metafísico, mas um grande princípio vivo da natureza em ação como qualquer um pode descobrir experimentando e observando. Para obter sucesso em qualquer coisa é preciso querer muito. O desejo deve estar em evidência para conseguir atraí-lo. O homem de desejos fracos atrai muito pouco para si. Quanto mais forte é o desejo maior é a força que entra em ação. Você precisa desejar algo bastante antes de obtê-lo. Você precisa desejá-lo mais que deseje as coisas que estão à sua volta e deve estar preparado para pagar um preço por ele. O preço é se livrar de certos desejos menores que podem ficar no caminho da conquista do desejo maior. O conforto, a facilidade, o ócio, os divertimentos e muitas outras coisas podem ter de ir embora, mas nem sempre. Tudo depende daquilo que você quer. Como uma regra, quanto maior é a coisa desejada, maior é o preço que deve ser pago por ela. A natureza acredita em uma compensação adequada. Mas se você deseja algo sinceramente, pagará o preço sem qualquer objeção, já que o desejo diminuirá a importância das outras coisas. Você diz que quer muito alguma coisa e está fazendo todo o possível para conquistá-la? Ora, você está apenas fingindo o desejo. Você quer essa coisa tanto quanto um prisioneiro deseja sua liberdade, tanto quanto um homem à beira da morte deseja viver? Veja as coisas quase miraculosas que os prisioneiros que desejam liberdade conseguem fazer. Veja como eles passam por placas de aço e paredes de rocha com um pedacinho de pedra. Seu desejo é forte assim? Você trabalha para alcançar a coisa desejada como se a sua vida dependesse disso? Bobagem! Você não sabe o que é desejo. Eu digo que se um homem deseja algo tanto quanto um prisioneiro deseja sua liberdade ou tanto quanto um homem moribundo deseja sua vida, então esse homem será capaz de acabar com os obstáculos e impedimentos aparentemente irremovíveis. A chave para a realização é desejo, confiança e vontade. Essa chave abrirá muitas portas. O medo paralisa o desejo. Ele o mata de susto. Houve momentos em minha vida em que o medo me dominava e se agarrava com muita força à minha essência e então eu perdia toda a esperança, todo o interesse, toda a ambição, todo o desejo. Mas, graças a Deus, sempre consegui me livrar desse monstro e encarar minha dificuldade como um homem e as coisas pareciam se resolver para mim de alguma forma. A dificuldade desaparecia ou eu recebia os meios para superar ou contornar ou me livrar dela. É estranho como isso funciona. Não importa o tamanho da dificuldade, parecemos sobreviver de alguma forma e então começamos a pensar. o que era mesmo aquilo que eu temia? Isso não é apenas imaginação, é o funcionamento de uma lei poderosa que podemos não entender completamente, mas que podemos provar a qualquer momento. As pessoas muitas vezes perguntam, não há nada demais para a gente do novo pensamento em você dizer não se preocupe, mas o que uma pessoa pode fazer quando pensa em tudo o que vai enfrentar que podem atrapalhá-la e a seus planos? Bem, tudo o que posso dizer é que o homem é tolo ao se importar em pensar sobre os problemas que ainda estão por vir. A maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem. Uma grande proporção das outras vem em forma mais branda a que esperávamos e há sempre aquelas coisas que vêm ao mesmo tempo para nos ajudar a superar o problema. As coisas acabam se ajustando. Estamos preparados para qualquer problema que nos assalte e quando a hora chega nos encontramos de alguma forma prontos para enfrentá-lo. O futuro nos reserva não apenas dificuldades a serem superadas mas também agentes para nos ajudar a superá-las. As coisas se ajustam sozinhas. Deus não apenas ajusta o vento para a ovelha tosada mas também a ovelha tosada para o vento. Os ventos e a tosada não vêm juntos mas geralmente há tempo suficiente para que a ovelha se acostume e sua lã geralmente cresce antes que o frio cortante chegue. Já foi bem dito que nove décimos das preocupações são sobre coisas que jamais acontecem e que o outro décimo é sobre coisas que tem pouca ou nenhuma importância. Então de que vale usar toda a sua reserva de força se aflingindo com problemas futuros se isso não for verdade? é melhor esperar até que os problemas realmente cheguem antes de você se preocupar. Você verá que ao guardar esta energia você poderá enfrentar qualquer problema que aparecer em seu caminho. mas o que acaba mesmo com toda a energia no homem ou na mulher comum é realmente a superação das dificuldades ou a preocupação com problemas que ainda estão por vir? É sempre amanhã amanhã e mesmo assim o amanhã nunca chega como temíamos que chegasse. não há nada de errado com o amanhã ele traz tantas coisas boas quanto problemas. Juro que quando me sento para pensar sobre as coisas que temia que se voltassem contra mim dou risada. Onde estão essas coisas temidas agora? Eu não sei e quase me esqueci de que já tive medo delas. você não precisa lutar contra a preocupação essa não é maneira de vencer esse hábito apenas pratique sua concentração e então aprenda a se concentrar em algo que está diante de você e verá que o pensamento de preocupação desapareceu a mente só consegue pensar em uma coisa por vez e se você se concentrar em algo brilhante a outra coisa irá embora. Há maneiras melhores de superar pensamentos repreensíveis do que lutar contra eles. Aprenda a se concentrar em pensamentos de caráter oposto e terá então resolvido o problema. Quando a mente está cheia de pensamentos de preocupação não consegue achar tempo para fazer planos em seu benefício mas quando você se concentra em pensamentos brilhantes e úteis vai descobrir que isso começará a funcionar subconscientemente e quando esse momento chegar você encontrará todos os tipos de planos e métodos com os quais poderá atender as suas demandas mantenha sua atitude mental certa e todas as coisas chegarão até você não faz sentido se preocupar nunca se ganhou nada com isso nem se ganhará pensamentos brilhantes animadores e felizes atraem coisas brilhantes animadoras e felizes para nós e a preocupação só as afugenta cultive a atitude mental certa atitude